A gente aqui no sertão é muito pobre. Tem jeito não. Come quando dá mesmo. Eu vi mãe ia ficar dias e dias sem comer pra gente não morrer de fome. Ela chorava, sabe? Disfarçadinha pra gente não perceber. Os meus irmãos não se percebiam de nadinha, vixi! Mas eu sempre fui muito esperta. E eu não entendia muito bem por que ela chorava, mas... Eu fui percebendo... Aos pouco. Eu perdi quatro irmãos. Era pra nós ser nove, mas... Somos só cinco. Morreram tudo de desinteria, desidratação. Essas coisas assim, como a gente pobre. Não, mas agora nossa vida mudou. Agora nossa vida mudou. Porque agora dá até pra comer. Mudou pra muito melhor. Mudou pra muito melhor. Porque dá até pra comer. Porque o meu irmão Chiquinho, ele foi... Arrumou emprego lá na cidade, na capital. E agora ele é porteiro. Mas ele é porteiro de prédio chique, tá? De prédio chique. E todo mês ele manda um trocadinho pra gente. Então, agora a gente não come mais só farinha com lasquinha de qualquer coisa, não. Agora a gente come feijão. Agora a gente come ovo. Come pão. Come até macarrão. Macarrão. Quando eu crescer mais um tantinho, eu vou pra cidade também. Eu vou. Eu vou trabalhar lá. Eu vou estudar também. Eu quero ser doutora. E eu vou voltar pra cá. Eu vou cuidar das criancinhas tudinho. Pra não deixar ninguém mais morrer igual os meus irmãos. Anota aí. Doutora.